A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer saber? Vamos pra Nova Orquim na marra. É na merda que a gente cresce. Joaquim, meu amor, seu momento é esse. Davi, você tá pegando comida e não lixo ao mesmo tempo? Ah, o lixo aqui é rico. Tem que ligar pro bicho, tá? Viu? O que você tá falando é qual aquele que comeu o seu chubil? Isso é notícia boa. Fechamos com o jazz club. Aê! A cabana, princesinha do mar A gente tá preocupado com você, cara. Onde é que você tava? Ah, em heaven. É já registrado no meu nome. Não, mas a letra é nossa. U.S. Immigration. Posso ver seu passaporte, por favor? Sabe que esse sonho de ganhar a América pode virar um pesadelo? Me tira do seu caminho Por isso, mente pra mim Vai ser bem melhor Saber que... Não preciso viver isso. Tô apaixonado, porra. Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que tem... É que é melhor que eu vá embora Me deu Se você insiste em classificar... E aí E aí E aí E aí E aí E aí